E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos conversar sobre o tratamento da água e também sobre a sua contaminação. Então vamos começar falando sobre o tratamento da água. Nessa primeira parte eu quero falar com vocês sobre a água potável. Então vamos lá, a água que utilizamos no dia a dia, ela provém principalmente de rios, lagos, represas e nascentes. Embora a maior parte da água obtida ali na natureza ela pareça clara, pura e transparente, ela raramente é própria para o consumo. Nessa água pode haver por exemplo substâncias ou micro-organismos nocivos à saúde e que são invisíveis ao olho nu. Para essa água ser potável, ou seja, própria para o consumo, a água precisa passar por um tratamento que elimine as substâncias nocivas e os micro-organismos capazes de provocar doenças. E depois disso ela pode ser distribuída e consumida por toda a população. Um outro ponto interessante é sobre as estações de tratamento de água, que são locais especializados em tornar a água doce que é obtida ali na natureza própria para o consumo. Antes de entrar nas estações de tratamento, a água passa por redes que impede a entrada de por exemplo animais aquáticos e objetos sólidos, como por exemplo os galhos das árvores. Em seguida ela segue uma série de tanques onde ela é submetida a um processo gradual de limpeza, onde a água vai sendo limpada aos poucos, como você pode ver aqui nessa imagem, essa estação de tratamento de água. Ok, agora que vocês entenderam sobre essa questão das estações de tratamento de água, um outro ponto é sobre a distribuição e o uso da água tratada. Essa água tratada ela é distribuída para a população por tubulações subterrâneas chegando até as casas, as indústrias e os hospitais. Nesses locais ela pode ser armazenada em reservatórios menores, como por exemplo caixa d'água, onde depois ela segue para as torneiras, os chuveiros e os vasos sanitários. Como o tratamento da água é um processo caro e a água doce é um recurso escasso, ou seja, deve-se economizar essa água tratada e evitar ao máximo o seu desperdício, porque como eu mencionei é um recurso escasso, ou seja, não tem de forma infinita, em abundância e é necessário que a gente tenha esse cuidado. Em muitos lugares do mundo a água tratada ela só pode ser usada na alimentação. No Brasil acaba não existindo essa exigência e a água da torneira tratada ela acaba sendo empregada para várias outras finalidades, desde por exemplo a descarga no vaso sanitário até a lavagem dos carros. E as indústrias elas também utilizam essa água tratada no processo de fabricação, por exemplo, do aço e de muitos outros produtos. Agora falando sobre o descarte da água, após o uso ali nas casas, nas indústrias ou na agricultura, a água se torna imprópria para o consumo, sendo descartada. Essas águas descartadas elas são chamadas águas residuais ou esgotos, normalmente a gente escuta mais como esgoto, né? Então em muitas cidades as águas residuais elas são coletadas pela rede de esgoto, constituída por tubulações subterrâneas que as encaminham para as estações de tratamento de esgoto, antes de serem devolvidas ao meio ambiente. Agora falando sobre a contaminação da água, a água é considerada contaminada se contiver organismos patogênicos, ou seja, organismos que provoca ou pode provocar doenças. Além disso, é também considerada uma água contaminada aquelas que apresentam substâncias tóxicas misturadas a ela. E por esse motivo, a água doce que não passou por tratamento, ela não deve ser consumida. Até mesmo a água tratada, ela pode sofrer algum tipo de contaminação se não for armazenada ou distribuída de forma adequada. Por isso, muito se recomenda filtrar ou ferver a água tratada antes de consumi-la. Ou seja, é muito importante ter todos esses cuidados para não ficar doente e não ter nenhum problema. Agora vamos falar sobre algumas fontes de contaminação da água. Então assim como ocorre com o solo, os principais responsáveis pela contaminação da água são os seres humanos e as suas atividades industriais, agrícolas e domésticas. Falando então sobre a contaminação industrial, os processos industriais podem gerar uma série de resíduos tóxicos que muitas vezes são lançados diretamente nos rios, lagos ou mares. Outras vezes, esses resíduos são depositados nos solos, podendo dessa maneira, por infiltração, atingir os depósitos subterrâneos de água e contaminá-la. Uma outra questão relevante sobre a contaminação agrícola é que os pesticidas usados no controle de pragas e lavouras podem ser arrastados pelas chuvas e chegar a rios e lagos ou infiltrar-se no solo e contaminar os depósitos subterrâneos de água. E agora que falamos sobre a contaminação industrial e a contaminação agrícola, vamos conversar um pouco sobre a contaminação doméstica. Os problemas mais comuns de contaminação da água são decorrentes do despejo de esgoto doméstico no ambiente sem nenhum tipo de tratamento prévio. Além de diversas substâncias tóxicas, como por exemplo detergentes, esse esgoto pode conter micro-organismos causadores de doenças presentes, por exemplo, nas fezes das pessoas que estão infectadas. Ou seja, muitas vezes as águas são contaminadas devido a essa falta de tratamento. E por fim, vamos comentar sobre os cuidados com a água. Então como já conversamos, a água doce é um recurso escasso e a água potável é mais escassa ainda. Ou seja, ela não tem de forma infinita, então devemos ter alguns cuidados com ela para que a gente continue tendo essa água potável. Então, por exemplo, devemos usar essa água com consciência e evitar o seu desperdício, como eu já comentei. E um ponto relevante é que os filtros caseiros de água, geralmente eles retém as impurezas suspensas, porém eles não eliminam os micro-organismos causadores de doenças. Já a fervura da água, por pelo menos 15 minutos, mata a maior parte desses micro-organismos. E colocar na água substâncias químicas apropriadas, como por exemplo aquelas que contêm cloro em sua composição, também ajuda bastante a eliminar esses micro-organismos patogênicos, que já falamos que são aqueles organismos que provocam ou podem provocar doenças em nós seres humanos. Então, nessa aula, conversamos sobre todos esses detalhes sobre a água, sobre a sua contaminação, quais são os cuidados que devemos ter com a água, falamos também sobre o tratamento da água, sobre a água potável e todos esses detalhes. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.